Tomei nuke rapaziada! Dois nuke na live de hoje mano! E a live só tem duas horas mano! Serei bem vindo irmão. Hardpoint perdido. Contacta com o inimigo. Calma a baixo! Hardpoint perdido. É isso aí mano. Boa. Changing mag, cobre-me! It's too close, fight her. Hardpoint perdido. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint perdido. We've taken the lead. Calma aí ô chat, agora eu vou jogar sério mano. Na moral mano, cansei de perder velho. Cover me. We lost the lead. Caraca velho, nossa. I'm hurt! O que é isso? O que me rasgou velho? Tem cara as janelas do próximo. Tomei meio. Mano esses cara tá morrendo velho. Mas tem um aqui em cima. Vai entrar em miado. Tão entrando em miado aí ó. Encosta. Encosta não é aquele... Nossa, quase eu acertei ele velho. Hostiles have captured the hardpoint. Olha essa granada, que cagada velho. Meu Deus do céu. Esse antigo ponto se dominar é difícil de pegar viu. É melhor lá. Ai, morto todo mundo. Ih, morto todo mundo. Nossa. Estava se esbarar até vêmen willen. Hardpoint locked down. Os cara tá de lanche com eles. Desonso. Gura aí Lucas, segura aí. Fala nação é muito longe velho. Fala mais rápido. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Ah, mas que é isso? Nossa, rapaziada! Oi, acabou lá, acabou lá. Tá se morto. Tá já, tá aqui em cima já. Vai lá no próximo que eu tô aqui. Mano, esse Lost Boy não é atiro, feio. Ele me ajudou ainda. Ele me matou. Nossa, que cara ruim. O cara tá com... Esses caras ruim, eu não sei nem o que eu não sou. Não, eu fiquei acostumado de falar quando eu morro e fico com raiva. Oi, olha essa Mangue, velho. Olha essa Mangue aí, gente. O cara é ruim. Não vou tirar a Pereninha, vai jogar só nós dois lugares. Ela vai jogar SD. Acho que é o certo. Porque... Ô Pereninha, senão nós vamos pegar muito tryhard, velho. Que eu chego fechado assim. Olha, eles estão na casa do Vale. Perder é normal, tá ligado, galera? Mas quando isso começa a ser uma... Vai perder isso que ganhar. Perder é normal, mas do jeito que tá aqui não tá normal. Perder é normal. É tipo... Olha esse Watch Boy, velho. Meu Deus, mano. Ele é tryhard pra caramba. Nossa, os caras... Pegaram o Luke! Não, tomando o Luke de volta. Não, não, não. Não, não. Tomou o Luke aqui? Tem que ir todo o Luke? Não. Flash Boy? Não, quem faz que ir todo o Luke? O Luke! Esse cara tá me seguindo, velho. Filha da mãe, mano. Eu acredito, mano. Vênix tomou o Luke ao vivo. Filha da mãe, velho. Olha, tocou. Nossa, Vênix. Jogou muito, Vênix. Caramba! Ah, mano. Outra vez, velho. Eu acho que o Luke ia pegar a nuke. Eu peguei o nuke na casa. Ah, tem muro... Tem muro aí. Ah, mano. Que isso, mano. Que merda, velho. Eu tô falando fruto de verdade, mano. Vá lá, vá lá, vá lá, mano. Ah, que isso, mano. Que isso? Que isso? Família em frente, chega a coçar. É, mano. Ah, mano. Que isso? Jumbi now down. É... É, Pereirinho. Eu acho que você foi assim que eu não tinha tomado nuke aqui ainda não. Que isso? Que isso? Que isso? É esse aí, Jumbi. Tamo junto, irmão. Serem bem-vindos. Os caras até trazem smoke e matam. O cara é um ninja. Oh, mano. Por que os tracks estão todos jogando hoje, velho? Na moral, velho. Eu também não tô entendendo. Os caras até saiu já, o cara até saiu ali, velho. Tem algum... Que dá pra pegar esse aqui. Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. Tô chegando, chegando. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Como esse cara, mano, me mata primeiro, velho? Olha isso, Lugo. Eu dei muita bala nele, velho. É, eu também não entendo, mano. O inimigo te matou na paca, mano. Você começa, te marca primeiro. Acerta todos os tiros. E o cara te mata do mesmo jeito. Primeiro. Mano, é incrível, mano. É incrível. Esses caras... Esses caras... Esses caras não são normais, velho. Será que esse Nick aí morreu alguma vez? Vai pegar no... Vou bater ele uma vez. Matou? Entendi. Tô com você. Vou pegar B. Pegou, pegou, pegou. Boa. Acabou? Acabou. Mano. Bora, mano. Vamos tirar o nuke desses caras. Vai tomar quatro nuke agora. Ó, vamos não deixar não, mano. Tem que matar o Hades. Tem que matar... O Link... Não, o Hades, mano. Vai atrás do Hades, mano. Vai atrás do Hades. O Link eu acho que já... Eu acho que o Link já foi, mano. Agora o Hades é perigoso. Ó, o Rafa usou avançado. Vai atrás do Hades, mano. O A2, vai atrás do Hades. Lescardo. Vai atrás do Hades. Vamos tirar o Hades. Olha aí esse Hades, mano. Pelo amor de Deus, mano. Ele tá caindo contra o time fechado, velho. Eu acho. Tá não. É, os caras... Olha, eu matei o Lusca, mano. Tem que matar o Rafa e tem que matar o outro. Mano, é partida contra a Nuke, galera, isso aqui. Matei o Hades, matei o Hades. Mano, esse Link é um monstro. Caraca, esse Link até desvira de escudo, fi. Mano, se bobear, mano, o Link pode pegar. Não, antes eu matei, agora tem que matar o Rafa e o Link, mano. O Link tem que matar, urgente, mano. Mano, tem que matar o Link urgente, velho, na moral. Sabe, eu queria... escada dupla, escada dupla, tá lá, tá lá. O cara não é tiro, mano, esse cara não é tiro. Target down. Be advised, hostile hunter-killer drone inbound. We're capturing... Heads up, enemy UAV spotted. Losing C. We captured A. Hostile hunter-killer drone inbound. We're capturing A. Ele tá na escada dupla, aí, Vinic. Hostiles jamming our radar. Não é você reunir, Vinic, só matar esse cara. Vamos. Rafa, matei o... não, psíquico. Mano, tem que matar o... tem... juro pra você, mano. Tem que matar o coisa. Não tem como, mano. Tem que matar o Link. Vai, filho. Olha, até na faca o desgeiramento, mata o... Ah, mano, o puto de merda, velho. Mano, o que esse cara tem, velho? Esse moleque é um monstro. Mano, o Rafa pode pegar nuke, velho. Todos podem pegar nuke, pelo jeito. O Rafa vai pegar nuke, mano. Rafa vai pegar nuke. Mata ele, mata ele. Ele tá na nossa base, na nossa base. Na nossa base? Matei o deles, matei o Muska. Esse cara não morre, Vinic. Ah, pegaram, mano. Não! Não é possível, mano. Esse cara é louco, mano. Quem que foi que pegou? Não sei lá. Ficou o dia inteiro, pegou a nuke. Ah, mano. De novo, pegou nuke. Falei de ser, mano. Meu Deus do céu, mano. Pô, ele tá jogando com uma TV, velho, eu acho. O cara, ele não ganha tiro, mano. Ele tá com um iPad de 35 foregadas. Matei o Nukes. Matei o Nukes. Matei o Nukes. Vem essa partida, pelo menos. Ah, mano. Não é normal, mano. Ele não é possível. Ah, mano. Não é normal, mano. Ele não é possível. Ah, não, mano. Eu tô com medo. O Aids morreu. O Aids morreu. O Aids morreu. Eu tô com medo do Rafa, mano. Tô com medo do Rafa. Pula na B, pula na B, que os cara tá tudo na A aqui, velho. Ah, mano. Até fiquei triste, cara. Olha, mano. Eu tô com medo do Rafa, mano. O Aids morreu. O Aids morreu. Ah, que bosta, velho. Ah, que bosta, velho. Ah, que bosta, velho. Ah, velho. Oh, não, não, não. Vamos jogar SB, Lucas? É o certo, mano. Porque não tá... Mano, esses caras não moem, velho. Eu começo a tirar antes. Esses caras não moem, filho. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu fiz oito, o outro sete, o outro nove, o outro cinco, o outro dois. Ó os caras, trinta e quatro, quarenta e um, vinte e sete. Tchau, tchau, tchau.